Salve maninhas e maninhas, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Começar mais um projeto do canal que é divulgando os canais que são parceiros e inscritos do canal. Ah sim, o primeiro canal que vai ser divulgado vai ser o da Renata Nascimento. Ela é um canal de tag, tem 1.065 inscritos. Vamos olhar os vídeos dela, o último vídeo enviado. Segue divertido. Os links vão entrar na descrição dos canais. Vocês entram, deixem seu like, se inscrevam no canal. Fiquem ativos no canal, se quiser responder é só falar. Dois perguntas, tá? Vamos lá para a primeira pergunta que é. Qual o seu aniversário? Meu aniversário é agora dia 29 de abril. Segunda pergunta. E aí vocês vão entrar, comentem o canal dela, conversa com ela com ela. Essa questão de RTB, parceria, outras coisas assim. Gente fina. É um canal muito legal de tag. O próximo canal é da nossa amiga Aideny Bless. Ela se pronuncia assim. Ela tem um canal, ela é fisioterapeuta, tem um canal que ensina a se alongar corretamente, tem uma boa postura. Também tem umas de música. E dicas também. O que eu conheço dela é que isso é sobre a TPM. Inclusive anotei todos os dicas ali. Pode ter certeza, anotei. Anotei mesmo. Anotei mesmo. Aí, eu acho muito a didática dela, a apresentação é muito massa assim. A maneira que ela, tudo te incomoda, tudo te incomoda. Gosto muito. A atentidade fica muito forte mesmo. Muito boa. Coisas que não são motivas pra você. Que tá tão nervosa, que tá tão irritada. Faço todos os alongamentos que ela diz. Tente seguir todas as, todas as dicas à risca. São muito boas. Então vocês podem vir, se inscrever no canal dela. Deixar seu like. Comentar o vídeo dela. Se quiser RTB também pode ir. Todos os corromócios, não só nesse vídeo. Mas em todos os vídeos eles aceitam RTB. E fiquem atentos no canal. Assim um. Os dois ficam atentos no canal. Um no canal do outro. Assim os dois crescem juntos. Os dois ganham. Não fica só inscrito e cantado. E fazendo isso. E o YouTube não. Coisas inscritas. Os dois ficam atentos no canal. Não gostam do canal do outro. O próximo é nosso parceirinho rapaz. Agora vocês pensem no autarquia. Pensem no caminhão. Pensem no caminhão carregado de CB1000R. Minha piscina rapaz. E o canal dele é do motovlog. em São Paulo do outro. Tchau. Ai galera. Olha o campaleão aí de novo. Na roda de princípio dos poderes. Campaleão rapaz. E a polícia civil aqui? Departir. Só civil. É que se não viu não tem problema. Eu não vou ficar jogando no meio delas. Se eles viriam vontade. Tem que ir. Eu adoro polícia. Não confuso. Vou com eles. Imagina a gente sem polícia, cara, se tu um polícia, tudo nesse país aqui é uma porcaria, se não tivesse polícia eu ia estar assudido, nem derrubar a roda da moto aqui andando. É mim, parceiro. Verdade, parceiro. Olha, vocês podem vir e deixar seu like e se inscrever no canal dele que é fino. E se vocês quiserem também ser divulgados, o único requisito é estar inscrito no canal e ficar acompanhando para dar uma força para o canal, para o canal cada vez mais crescer, é vocês que fazem o canal. Um abraço, deixe seus comentários e até a próxima hora. Fiquem com Deus. Abraço.